Como é que eu faço pra ter mais resultado em vendas, Thiago? Resultado são consequências do que você executa todos os dias. O que eu preciso entender? Tem um lugarzinho chamado faturamento total, receita total, o quanto eu vendi. O que é isso? Fotografia do passado. Quanto que eu vendi em junho? Fotografia do passado. Quanto que eu vendi em 2023? Fotografia do passado. Resultado, eu não consigo gerenciar, eu só consigo medir. Subo na balança e vou lá e vejo o peso. Balança, por favor, diminua. Quero 2kg a menos. Balança? Não, não é esse peso, balança. Por favor, 2kg a menos. É eficiente fazer isso? O peso que eu estou na balança é tudo que eu fiz antes de subir na balança. O total do quanto o teu time vendeu, o total do quanto você faturou, foram as ações que eles executaram ao longo do mês. E lá você só consegue tirar uma fotografia, você não consegue modificar. Tem um negócio chamado KPI de vendas, né? Taxa de conversão, ticket médio, número de leads gerados, reuniões realizadas. São todos indicadores que servem para diagnóstico. Olha, a minha taxa de conversão está em 2%. Precisamos entender o que está acontecendo. Ah, o meu percentual de desconto está em 15%. Precisamos entender por que estão dando tanto desconto. Isso é um subsídio para você desenhar um plano de ação e corrigir. Mas onde que a magia acontece? Métricas das atividades diárias. Atividades que eu preciso gerenciar todos os dias. Quantas ligações o seu time fez hoje? Quantas ligações eles fizeram na semana passada? Quantas propostas foram apresentadas? Quantas oportunidades foram criadas? Vou contar uma coisa, né? A gente estava lá no High Growth, não é, Paulo? E o CEO da C&A falou, todo dia eu olho o volume de vendas do dia anterior. É a C&A, capital aberto na bolsa. Quanto que a tua empresa vendeu ontem? Se você não sabe, tem algo de errado. Eu ligo todos os dias para o João. Se eu estiver no computador, eu abro o dashboard. Se eu estiver no avião, eu ligo para o João. Quanto que a gente fechou? Quantas reuniões? A agenda está cheia? A agenda está vazia? Todo dia. Por quê? Porque eu preciso ter ação aqui. Sabe o que acontece quando você cobra um vendedor resultado? Você só deixa ele mais nervoso. Olha só, deixa eu te contar um negócio. O vendedor é o maior interessado em vender muito. A remuneração dele é diretamente relacionada ao quanto ele vende. Ninguém vai te sacanar e falar, não quero vender. Se tiver, demite. Terrorista, homem bomba. Todos os vendedores querem vender mais. Quando eu chego para o vendedor e pergunto, cadê venda? Cadê resultado? Cadê mais venda? Cadê mais resultado? O que acontece? Ele fica mais nervoso, menos eficiente, diminui capacidade cognitiva e ele vai perder vendas com mais facilidade. Por que o Gustavo tinha aquela variação? Porque era exatamente isso. O mês que ele começava mal, ele ia mal até o final. Agora, eu começo a analisar como é que está a taxa de conversão. Quantas reuniões ele está fazendo? O CRM está atualizado? As informações estão em dia? E chego no ponto central. Ele falou, sem ligações para ter uma reunião. Se fizer sem ligações, vai sair. Por pior que seja a ligação, por pior que seja o produto, por mais concorrido que seja o mercado, eu caso a grana que você quiser. Se o cara fizer sem ligações, não tem como não ter uma reunião. Não tem como. Pode ter crise, pode ter o que quiser. Vai ter uma reunião. Só que a gente gasta muito mais energia aqui do que lá. Só que aqui eu não tenho controle. Então, o que eu preciso entender? A magia vem das métricas de atividade, para os KPIs e para o resultado. Quando você controla de lá para cá, você consegue influenciar. Quando você controla daqui para lá, tudo que você consegue é se frustrar e ficar revoltado. Você acabou de confundir o que está no seu controle do que não está. E toda vez que você confunde zona neutra com zona de controle, você perde energia. Toda vez que você coloca 100% da sua energia na sua zona de controle, você muda o seu jogo. Eu sempre bato que para a gente ter um time comercial eficiente, tem três M's que eu preciso utilizar dentro da minha estrutura. Primeiro, M, gerenciamento. O que eu tenho que ter? Cara, acompanhamento da operação comercial. Por que eu faço kickstart todo dia? Missa, repetição. Você acha que os caras não sabem vender? Você acha que eles não atualizam o CRM? Eles fazem. Mas por que eles fazem? Eles fazem porque sabem que no dia seguinte, se não tiver atualizado, está fora da fila. Não recebe lead. Sabe que se não estiver trabalhando direito, está na rua. Ponto. Tiago, imediatamente não. Tem plano de ação. Tem um montão de coisa. Mas a growth é um lugar para poucas pessoas. E todo mundo que está lá dentro entende que vai ser desconfortável. E vai ter gente que vai entrar e que não vai entrar na linha. Se não entrar na linha, está na vista. Porque toda vez que eu deixo uma pessoa de baixa performance, uma pessoa medíocre, ocupando um lugar que poderia ser ocupado por uma pessoa de alta, eu estou priorizando a coisa errada na minha empresa. Estou priorizando a transformação errada. Segundo, métricas. Eu preciso olhar além do habitual. Eu preciso ter medição constante para entender se as atividades estão sendo feitas ou não. Ligação, gente, é magia, tá? Acompanhou a ligação, aumenta o faturamento. Se você passar a acompanhar a ligação, você vai ver. Acompanhei a ligação, aumentou o faturamento. Estudos mostram que um vendedor no Brasil faz, na média, 18 ligações por dia. Um americano faz 116. Um brasileiro faz 18. Magicamente, com quanto mais clientes o seu vendedor fala, mais eles vendem. Olha que coincidência estranha. Quanto mais clientes eles falam, mais eles vendem. Estranhíssimo isso, né? Bruxaria. E o que acontece? O cara não liga. O cara quer mandar o WhatsApp, sabe? Não quer falar com outra pessoa. O WhatsApp é o ápice da preguiça. O teu celular, ele tem uma função que poucas pessoas conhecem. Aparece um número, sabe? Aí você digita um número ali e tem uma bolinha verde. Quando você aperta essa bolinha verde, e se você esperar pelo tempo necessário, atende uma outra pessoa do outro lado e você consegue falar com ela. Quase ninguém mais usa essa função. Mas a função primordial do telefone, né? Quando o Graham Bell inventou, era essa. Então, eu preciso olhar. Como é que tá a execução? Agora entende. Se você botar o time pra executar muito, mesmo que eles façam tudo errado, você aumenta a venda. Agora, se os caras executam muito com uma metodologia correta, sendo consultivo, fazendo exploração de perguntas, obtendo microcompromisso, fazendo rapor, se conectando efetivamente com o cliente, velho, aí é nitroglicerina. É uma bomba atômica que você joga dentro do teu mercado. Os teus concorrentes vão olhar pra você e vão falar, cara, é injusta essa competição. Por quê? Porque eu estou acompanhando a operação todos os dias, tô medindo as métricas que me levam em direção aos meus objetivos, e ainda tô fazendo o time executar com uma abordagem 100% orientada à necessidade do cliente. Meu irmão, você não tem noção de onde vai parar a tua empresa. Você não tem noção de onde vai parar o teu negócio. E como é que a gente desce pra gestão nisso? Primeiro, eu preciso ter um processo de gestão. Normalmente, a gente vai fazer um acompanhamento semanal, principalmente pra entender se eu estou indo na direção dos objetivos que eu defini. Segundo ponto, você tem que conhecer produto, mercado e processo. Essa combinação faz com que você consiga encaixar a necessidade do teu cliente com aquilo que você tem para oferecer. Em seguida, eu tenho que ter dominância sobre os meus números. O que eu falei pra vocês? 2.5. Se o meu time de vendas fizer 2.5 reuniões por dia, eu bato qualquer meta. Mas, Thiago, você falou que o seu time chega a fazer 5 reuniões. Eles chegam a fazer 5. Tem dia que tem 2. Tem dia que eles tomam 3 num show. Tem dia que o cliente não aparece. Mas, quando você conhece o seu número e você cria o teu indicador de avanço, no meu caso, o meu é reunião realizada, você consegue controlar intermediariamente se você vai bater meta ou não. Eu tenho 12 vendedores. 2.5 reuniões por dia, meu jogo muda. Identificar quais são os seus gargalos. Normalmente, o gargalo está na geração de demanda. Vocês vão ver que a gente vai trabalhar muito processos de geração de demanda e de ampliação de consciência de cliente. Na maior parte das vezes, uma empresa não bate meta por causa do topo. Você não fala com a quantidade de pessoas que você precisa falar para conseguir bater sua meta. Se você aumentar a quantidade de pessoas que você fala, você consegue bater sua meta. Só que a única forma de você fazer isso é criando cultura e criando processo. Porque não é qualquer abordagem e também não é ligar pouco. Tem que ligar muito. Por último, fazer análise e execução de melhoria contínua. De um mês para o outro, o número tem que subir. Se você deixar na mão do teu time, eles vão falar que eles querem repetir o mesmo resultado que eles fizeram da última vez. Por quê? Porque o ser humano tende a buscar caminhos para economizar energia. A principal função do seu cérebro não é tomar decisão. A principal função do seu cérebro é economizar energia. Se eu não provoco o meu time a puxar a barra para cima, eles não vão fazer.